O jovem de 18 anos foi preso suspeito de guardar armas para atacar policiais, né? É, associação ao tráfico também e postos de drogas. O caso foi registrado na cidade de Jampruca. Fantônio vai me explicar melhor sobre isso. Como é que é o negócio? Fantônio guardava arma para atacar policiais? Boa tarde, meu amigo. Boa tarde, Nicomédias. Boa tarde a todos que nos acompanham pelo Balanço Geral. Isso mesmo, Nicomédias. Um jovem de 18 anos. Ele foi investigado pela Polícia Civil de Itambacuri. Ele era morador na cidade de Jampruca. E a informação veio, diz que denuncia 181. A gente sempre fala aqui, Nicomédias, se o Curió cantar, a polícia vai trabalhar. Então, o Curió cantou, diz que denuncia 181. Repassou a informação às autoridades que em Jampruca havia um jovem de 18 anos que tinha armas, guardava armas ou arma, munições. Estava envolvido com o tráfico de drogas. E com pelo menos uma das armas, ele planejava atacar policiais. A Polícia Civil, então, recebeu essa informação em alta prioridade. Deu atenção, identificou o jovem. Fez o pedido à Justiça para que expedisse a ordem de prisão preventiva dele, além de busca e apreensão. E aí foi montada uma ação conjunta da Polícia Civil de Itambacuri, com a Polícia Militar em Jampruca, mais policiais de Teoflotone, para fazer a prisão desse cidadão. Ele foi preso, já está recolhido ao presídio de Itambacuri, à disposição da Justiça. E com detalhe, Nicomédias, além da questão das armas, de armas, munições, drogas, a polícia descobriu que esse cidadão, ele veio recentemente de Frei Inocêncio para Jampruca, onde se aliou a outras pessoas para a atividade ilícita do tráfico de drogas. Então, por tudo isso, esse cidadão vai ficar recolhido ao presídio de Itambacuri, à disposição da Justiça, para a conclusão das investigações, e aí ser enviado o inquérito ao Ministério Público, ao Judiciário, para avaliar a conduta e a punição a ele. O detalhe, Nicomédias, é que essa ação rápida da polícia tirou esse cidadão de circulação e, com certeza, vai dar paz e tranquilidade, não só à sociedade, mas principalmente aos policiais, que supostamente ele planejava praticar um atentado. E disposição, Nicomédias? É, disposição, ousadia e um pouquinho de falta de inteligência, né, Fantônio? É, desprovimento de inteligência. É, obrigado, meu amigo.